Palumbo, quero começar com você porque você tem uma protetora dos animais em casa, né? A dona Sabrina Palumbo, um abraço pra ela. Ela vai vendo o gatinho e vai levando pra casa. Você já falou aqui pra gente outro dia. O último veio de Ilhéus. Ilhéus. Um avião, só que veio no pé dela. Um gatinho baiano você tem na sua casa. Um gatinho baiano, minha Bahia. Isso. Como foi pra transportar o gato no avião? Olha, você precisa ter a vacinação em dia, precisa estar numa caixa que eles dão a metragem, então nós ficamos igual louco porque era o último dia, a gente tinha que sair pra comprar essa caixa. E eu sei que compra. É, eu que compro, né? Comprar o apanho. Aí eu vou capaz dela mandar eu vir no... É, eu sei que vem na caixa. Porque ela tem um amor profundo pelos animais, né? E aí a gente conseguiu tudo isso, passamos pelo veterinário, o veterinário fez um atestado que estava tudo bem com o animal e aí nós conseguimos transformar. Paguei uma passagem aérea pra ele, né? Que não era tão cara quanto a passagem do ser humano, porque é um animal pequeno, muito pequeno. Mas, pra quem ama os animais, ela estava conversando comigo agora, nesse exato momento, que ela está indignada com essa situação. E uma amiga nossa, também protetora da cidade de Cotia, a doutora Verônica, ela já representou no Ministério Público. Porque isso aí é crime. Esse cidadão que fez isso com esse animal, ele tem que ser processado. O do porco, né? O do porco, né? O do porco, ele tem que ser processado e punido. Não pode ficar desse jeito. Sem contar que o Mano levantou bem uma questão. Artigo 235 do CTB, salvo engano. Ninguém pode transformar o animal num ambiente exterior. Não pode ser desse jeito. Não é de qualquer jeito. Porque se esse animal sai, com certeza, Mano, você tem toda a razão, poderia ter matado uma pessoa, poderia ter causado um acidente de proporções gigantescas. Agora, esses protetores sofrem demais. Porque está cheio, cheio de embusteiro em rede social que não protege nada, que pega o animal, faz o videozinho, joga em qualquer lugar, o animal morre muitas vezes. Só para ganhar curtida, né? Só para ganhar curtida, só para ganhar cartida, ganhar seguidores. E não são da causa porcaria nenhuma. Agora, essas que realmente são, como a doutora Verônica de Cotia, a Yara Boldrini e a Sabrina, elas sofrem, eu vejo o sofrimento. Teve um gato lá que eu gastei 6 mil reais para salvar a vida do gato. Por tão desesperada que a minha esposa ficou. Pega amor, né? Ela pega amor, eu também pego. Eu chamo a Tico, o gato está em casa, está saudável. Uma praga, mas eu gosto dele. Mas é difícil, não é fácil a vida de protetor, não. Agora, o Pepe, sabe que as pessoas também, os que defendem, porque teve gente defendendo também, ah, mas o porco vai ser abatido, ele vai morrer, ele vai virar comida e tal. Mas nem assim deve-se admitir o sofrimento do animal, né? Você sabe que no interiorzão era comum aqueles matadouros antigos, em que o animal sofria para morrer naturalmente. Foi uma turma, eu não sei de onde que é, se é do sindicato, Senar, de onde que... Alguma entidade. Foi lá e passou cidade, cidade, pequenininha, ensinando a turma como é que tem que fazer o abatimento correto para não ter sofrimento. De boi, de porco, de frango, de animais no total. Porque nem o animal que servirá de alimento merece o sofrimento, Pepe. Concordo, Coba, concordo. É um absurdo esse tipo de pensamento em achar que só porque o animal vai ser abatido que a gente não pode se importar com o sofrimento do animal. Isso é um absurdo. Ainda mais no momento que a gente está falando sobre práticas ambientais e socialmente bem aceitas, não é? Eu até sou a favor, por exemplo, de ter um tipo de regulamentação de que as pessoas saibam que a carne que chega na sua mesa vem de um matadouro, vem de um criador, de porco, de boi, que toma todo o cuidado com o animal. A gente sabe, inclusive, que quando o animal é bem cuidado, é bem tratado, o sabor da carne muda também. Porque o nível de estresse que é submetido ao animal muda completamente as fibras. Então, eu sou muito a favor também de ter uma regulamentação nesse sentido. A gente saber, o prazer é saber, realmente, que aquele animal que chegou no prato dele foi um animal que foi bem cuidado, que não teve sofrimento. Isso é justo, isso é humano. Nós estamos falando de uma civilização nossa. Nós somos humanos. Nós temos que cuidar desses animais com a máxima dignidade possível. E aí, Coba, concordo o que o Palombo colocou aqui também, que o Mano colocou na indagação dele. E o que acontece, no meu entender, em relação aos transportes de animais no meio de transporte aéreo, é exatamente porque falta um pouco de humanidade das pessoas. As pessoas tratam realmente o animal como se fosse mercadoria. Como se fosse coisa. E a gente sabe exatamente que o animal para uma família, o animal para uma pessoa, tem um valor sentimental muito grande. Então, eu não tenho dúvida que as empresas de transporte aéreo têm que ter procedimentos, têm que ter protocolo para cuidar daquele animal. Se tem, por exemplo, que ter... Se o avião transporta um animal que seja no porão, tem que ter, por exemplo, um veterinário que receba aquele animal, vê se está ok, vê se está bom. Se o atestado está certo. Se o atestado está certo. Tem que ver, identificar se a etiqueta de destino e de origem está indo para o lugar certo. Não pode ter erro. É inadmissível extraviar um animal numa viagem. Não dá para você conceber isso. Isso só é concebível se você tratar o animal com mercadoria. O que a gente não pode aceitar. Oi, a gente estava discutindo antes do intervalo a questão do transporte de animais. Em rodovias, tivemos aí uma imagem de um porco sendo transportado na carroceria de uma picape aqui perto de São Paulo, em Cotia. Um porco que é maior do que a carroceria. Estava todo sofrendo ali, tentando se desvencilhar de cordas. Essas imagens aí que a gente está acompanhando, para quem nos acompanha por imagens, um animal, tadinho, sofrendo ali, todo preso, querendo sair, enfim, podendo gerar um risco para outros carros, outros veículos. E também comentamos novamente o caso do Joca, que é o cão Golden, que foi transportado equivocadamente para Fortaleza, em vez de para Sinop, de São Paulo para Fortaleza, em vez de São Paulo para Sinop, que faleceu por um equívoco da companhia aérea. Eu quero ouvir também a opinião do Mano Ferreira. O que pode sair de bom disso tudo? Será que a gente vai ter uma mudança, uma lei, uma regulamentação? Mano Ferreira. Coba, eu vou polemizar aqui, porque eu acho que a gente no Brasil tem uma tendência, quase um vício, de olhar para um problema e achar que a solução é criar uma nova lei. Achar que a solução é ampliar o papel do Estado e ampliar a regulamentação. Mano, rapidinho, são 10 horas e 57 minutos agora. A gente está de volta para você que estava no intervalo da rádio, repercutindo a questão do transporte de animais no Brasil, nas rodovias e também nas companhias aéreas, nos voos. Eu vinha dizendo que acho que o Brasil tem um vício no Estado de tal maneira que acha que qualquer problema real que existe, a solução está em criar uma nova regulamentação, em criar uma nova lei, em criar uma nova obrigação. E a gente esquece que os lírios não nascem da lei. Então, muitas vezes, criar uma nova norma não muda a realidade na ponta, porque tem vários outros fatores. A gente tem que pensar na capacidade de fiscalização da norma, a gente tem que pensar na capacidade de adequação da norma à realidade, tem que pensar também no efeito que isso gera de diminuição, de proteção do mercado, de fechamento de mercado. Ou seja, quando a gente fala de um mercado como setor aéreo, na minha visão, o que falta no Brasil é exatamente uma regulação mais simplificada que faça com que o mercado brasileiro seja mais atrativo para companhias de fora, aumentando a concorrência. Porque o que está faltando é respeito ao cliente, no caso. E por que as empresas não têm esse respeito ao cliente que deviam ter? Porque, na prática, a gente vive um oligopólio, um mercado extremamente concentrado, onde tem poucas empresas e o cliente, o consumidor, acaba refém dessas poucas empresas. Então, para melhorar a qualidade do serviço no setor aéreo, não é de mais detalhamento estatal, criando normas que a gente precisa. É de mais concorrência para que o consumidor seja bem tratado e a gente mude a forma como as companhias aéreas atendem os clientes. Ah, que isso, Mano? Que isso, Maninho? Não dá, não dá. Eu até concordo com o Mano quando ele fala que no Brasil a gente acha que a regulação resolve tudo, né? E que no Brasil há uma hiperregulação e hiperregulamentação. Mas tem assuntos importantes que necessitam de regulação. Tem assuntos importantes que a ANAC, que é a Agência Reguladora da Aviação Civil, tem que regular. Um dos assuntos importantes é realmente o transporte de animais. Não dá para deixar somente com o bel prazer dos donos das empresas decidir como é que vai ser transportado do animal. Até porque o animal para a família que a gente já falou aqui tem um valor sentimental muito grande. Que para o dono da empresa não tem, né? Então, assim, nesse ponto específico de transporte de animal, eu não tenho dúvida que tem que ter uma regulação muito mais clara e que defenda e que defenda o consumidor e defenda os animais. E o receituário tem, mais uma vez, errado, achando que tem que ter mais competitividade no Brasil. não tem espaço para competitividade no Brasil. Quem usa o aeroporto... Não muda de assunto, hein, turma. Vamos ficar no animal. Essa conversa não tem fim. Mas vamos lá, veja só, é óbvio, até por... É óbvio o lulante, né? Que num contrato você está pagando para a companhia aérea transportar o seu animal. É óbvio que esse contrato inclui a chegada do animal vivo do outro lado, né? Falhou. E falhou também a justiça, o Estado brasileiro. O que eu estou dizendo? Você não precisa ultradetalhar o procedimento. O que o dono do PET queria ir é que o seu PET chegasse vivo. Se o PET não chega vivo e no local correto, a companhia precisa ser punida pela justiça. Porque o contrato livre aí em transbate não foi respondido. Contrato, mano. Contrato, mano. Eu estou comprando. Você comprou a passagem. A obrigação de levar. Exato. Eu vou cortar o microfone. Meu Deus do céu. Eu estou... Aqui é democrático igual na Venezuela. Mais uma vez. Peraí, Pepe. Peraí. Mano, se tivesse uma regulamentação e o descumprimento da regulamentação não é mais fácil da justiça punir a companhia aérea? O que eu estou dizendo é o seguinte. No lugar de criar uma norma ultradetalhada sobre qual é o procedimento correto, o básico aí é o que a gente precisa ser capaz de garantir e o Estado brasileiro não é. Que é? Pô, se eu estou comprando uma passagem para que o meu pet seja transportado, ele tem que ir... Está objetivando. Está objetivando as coisas. A gente vai ouvir o Pepe e depois o Palumbo que está... O que eu estou dizendo é o seguinte. Está objetivando as coisas. No lugar de ter ultradetalhamento. A gente precisa que o básico seja cumprido e que o Estado tenha a capacidade efetiva de punir aquele que descumpre o contrato. Às vezes vale a pena. E a nossa justiça não tem essa capacidade. Se você chegar nesse nível de objetivação do animal, objetivação do sentimento humano, do afeto, será que vai acontecer? O dono da empresa vai fazer o seguinte. Poxa, para mim é muito melhor eu contratar um seguro quando tiver um animal aqui e eu pagar a indenização do dono do que contratar e ter procedimentos claros. Ter procedimentos de transporte dignos do animal. O que você acaba fazendo? Acaba fazendo o seguinte. Você acaba quantificando e objetivando algo que não tem como objetivar. Então, tem que ter regulamentação sim em relação ao transporte de animal. O trabalho de animal tem que chegar vivo no lugar. A regulação vai ser subjetiva. A regulação vai mudar o sentimento do dono da companhia. Alombo, quero te ouvir também. Eu estou falando, turma. Vamos lá. Você sabe, Paulo Alombo, você sabe que agora com a reforma do Código Civil talvez isso fique um pouco mais claro porque você estudou bastante direito para ser delegado e você sabe que o Código Civil hoje ele trata o animal como coisa. Coisa é o objeto de ser movente. Enfim, é um objeto não é um ser, vamos dizer assim. É claro que tem interpretações, tem decisões judiciais e tal. Mas no novo, na proposta da reforma do Código Civil, há o tratamento para o animal de uma maneira até mais humanizada, entre aspas, a gente pode falar. Ou seja, não é mais proprietário do animal, é o tutor do animal. É esse termo que tem sido utilizado e tal. Como é que você vê essa questão toda? Eu acho que a gente precisa ter uma regulamentação sim. Não é possível que cada companhia faça o que quer. Por exemplo, eu trouxe a gata de Ilhéus no pé da esposa. Será que se ela estivesse vindo lá no compartimento de cargas ela estaria viva? Não sei, porque o animal fica tão estressado que ele pode ter inclusive um ataque cardíaco e morrer ali no local, uma morte fulminante. E as pessoas pegam amor por esses animais. Então precisa sim uma regulamentação de como transportar esse animal com dignidade para que não aconteça isso. Porque com certeza agora o dono desse cachorro vai sofrer pra caramba. O PP, você tem animal de estimação? Eu tinha, eu tinha a Nanu. Eu tinha porque quando eu viajei pra morar fora, minha cachorrinha acabou ficando com meu pai. E aí meu pai pegou amor a cachorra e eu... Não te devolveu. Não te devolveu. Você sabe que minha mãe é assim, Manu Ferreira. Eu não quero cachorro aqui em casa porque a gente vai depois pega amor e depois ele morre e a gente fica triste. Aí quando tem um cachorrinho meu amigo aí vira filho. É um clássico. Não entra cachorro nessa casa. Depois tá dormindo junto. Você conhece alguém assim você da nossa audiência? Conhece alguém que não entra cachorro aqui da porta pra fora depois tá dormindo junto na cama? É verdade. O meu ponto é o seguinte. A gente no Brasil muitas vezes não consegue entregar o básico e tenta complexificar muito. Então o meu ponto é é óbvio que o básico aí é que a pessoa que tá contratando tem o direito de ter o serviço entregue. O serviço não é entregue tudo fica por isso mesmo. Ou seja a justiça brasileira o Estado brasileiro não consegue resolver o simples. Aí de alguma forma mágica a gente acha que se criar uma regulamentação ultra detalhista o Estado vai conseguir garantir o complexo. Na prática a gente fica sem uma coisa e sem a outra.